Música 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 E aí, eu não tenho culpa De comer quietinho, comer um cantinho Ponto pra quebrar, leva minha vida Vindo de jeitinho, sou de fazer, não sou de falar E eu não tenho culpa, de comer quietinho Ponto pra quebrar, leva minha vida Vindo de jeitinho, vou de fazer, não sou de falar Quer saber que tenho pra lidar Com você, você delirar Ponto pra quebrar, leva minha vida Você vai gostar É tão maneiro, vai, é bom demais Não tem como duvidar Com meu tempero, vai, primeiro faz Vem pra você amar É tão maneiro, vai, é bom demais Não tem como duvidar Com meu tempero, vai, primeiro faz Sabatinho, sabatinho Ai, ai, não tem como duvidar Ai, ai, faz Vem pra você amar Ai, ai, não tem como duvidar Ai, faz Vem pra você amar Ai, ai, não tem como duvidar Ai, faz Vem pra você amar Ai, ai, não tem como duvidar Mas em provas se abarrar